Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai falar sobre a nova atualização do The Sims Mobile. Eu pensei muito se eu ia colocar o hashtag 20 no título desse vídeo, já que eu tô falando sobre a atualização, não vou falar realmente sobre a minha série de The Sims Mobile, porém, eu só jogo The Sims Mobile quando eu gravo, o que eu faço fora de gravar é trabalhar, ganhar dinheiro, que eu nunca consigo ganhar muito, na verdade, e algumas outras coisas quando é chato fazer na câmera. Então eu decidi colocar sim, porque vai que a gente faz alguma coisa que mexe com a progressão da nossa série. Mas se você não sabe o que eu tô falando, se você não sabe quem eu sou, se esse é o seu primeiro vídeo que você tá assistindo do meu canal, eu sou a Isa e essa é a minha série de The Sims Mobile. Eu tenho uma série, se é o vigésimo episódio, e é isso, minha série vai longe ainda, gente. Tem muita coisa pra fazer, a gente já teve vários personagens diferentes, agora a gente tá numa fase totalmente diferente do jogo. Mas vamos lá, vamos falar da atualização, que é o foco de hoje. Não era a minha intenção, né, fazer um vídeo de The Sims Mobile semana passada e um vídeo essa semana, né, no caso, só com uma semana de distância de um vídeo pro outro. Porém, eu gravei na segunda-feira, um dia seguinte fui abrir The Sims Mobile, e olha, que antes de eu gravar, eu vi se não tinha nenhuma atualização. Aí na terça, quando eu acordei, fui abrir The Sims Mobile e tava lá. A bendita da atualização, eu fiquei tipo... Poderia ter feito tudo num vídeo só. Então, estamos aqui, né, tive que me redimir com vocês, porque eu soltei um vídeo no dia de atualização sobre uma coisa que não tinha nada a ver com a atualização, que tava desatualizado ainda. Eu ia falar o que tá escrito na Play Store, mas é um negócio do dia 4 de maio, falando que ia ter três andares e alguma coisa do desafio das guloseimas que a gente detesta. A gente não sei, né, eu detesto. Então, a gente veio aqui pra ver esse negócio de segundo e terceiro andar, né. Eu achei muito legal, acho que a gente pode fazer umas mudanças já, aproveitar. Vocês sabem, ou não, que eu não sou muito de construir, eu não consigo, gente, não gosto. Não é meu forte no jogo, não é construir. O que é isso, gente? Eu não quero fazer nada. Enfim, né, e tem algumas coisas, o que é isso? Ele pode fazer um aniversário? Ah, vamos fazer aniversário, então. Vamos começar a fazer um aniversário, o que ele vai ser? Por que eu não consigo... Ah, tá. Ambiciosos, pode ser, pode ser. Nossa, gente, vocês não mandaram nada. Ah, muitas pessoas querem ser minhas amigas. Eu vou aceitar todo mundo aqui, vou mostrar meu código de amizade de novo. Caramba, vocês têm vários níveis aqui, ó. Ó, gente, esse é meu código de amizade, tá? Podem me adicionar, vou aceitar todo mundo, que nem eu fiz agora. E se tem ainda a chance de aparecer no vídeo, né, que eu vou aceitar na frente de todo mundo aqui. Ok, então, vamos passar os cômodos, o cômodo dele, pro quarto de cima. Como que isso vai funcionar? Construção, né? Cômodos. Requer um novo andar. Ah, tá. Não entendi. Como é que faz o novo andar? Requer um novo andar, eu tenho que comprar? Caramba, Odessinha, toda vez me deixa confusa, cara. Como é que faz o novo andar? Beleza. Ah, escadas, eu imagino. Ah, requer um alvará para o andar 2. E como que consegue? Olha, Odessinha, você tá me decepcionando, você não explica nada pra mim. Não quero isso, não quero isso. Como é que consegue o alvará? Será que nesse lote que eu tô não pode? É isso, gente, acabou o vídeo? Cara, eu não sei qual que é o meu alvará e como que eu faço pra ter o segundo andar. Eu literalmente não sei. Ah, peraí, peraí, peraí. Andares. Desculpa, gente. Se você nunca me assistiu, sabe que eu sou cega, eu nunca enxergo nada que tá na minha frente. Cara, que cara, né? Meu Deus, acho que eu não tô afim de fazer o segundo andar, não. E se você também chegou aqui agora, eu não jogo com rec por motivos de... Eu sou uma desenvolvedora de jogos, então não quero passar essa imagem, vai que um dia decida em hackear o meu jogo, né? Sei lá. Eu não ia ficar feliz, não. Ou talvez eu ia ficar muito feliz, tipo, nossa, as pessoas estão jogando o meu jogo a ponto de quererem hackear ele. É um dilema, mas eu prefiro me abster aqui, não jogar com hack, até porque eu nunca fiz. Eu nunca hackei nenhum jogo de celular, então eu não faço a menor ideia de como é que seja, e tenho a maior preguiça de fazer. Então, gente, não me peçam pra jogar com o bagulhinho hackeado que eu não vou jogar. O que mais que mudou que eu não sei? Eu sei que era isso, daí apareceu o negócio das guloseimas que eu... Ai, ganhei uma escada se completar. Meu Deus. Ah, ganhei outras coisas legais, né, gente? Mas isso é pra quem tá viciado, porque eu não aguento ficar jogando esses negócios aqui, não. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa interessante, viu? Falei que ia ter história nesse episódio? Ai, acho que desbloqueou mais algum lugar, não desbloqueou? Desbloqueou mais... O que? Desbloqueou uma... Desbloqueou uma casa totalmente imobiliada, gente. Eu não tinha visto isso antes. Me desculpem se tava aqui já, mas agora eu tô chocada, porque... Falei pra vocês que eu queria uma casa... Só que ela é muito cara, né, meu Deus? Mas eu gostei, gente. Eu queria uma casa imobiliada mesmo. Ó, meu boy. Paqueradora. Sussurrar... Sussurrar galanteios. Pô, eu quero ver o que tá rolando aqui. Paqueradora. Ah, eles vão ter que subir de qualquer jeito, então eu vou deixar eles subindo. Ih, não dá, né, pra eu explorar os outros lugares enquanto tá subindo. Eu quero ver esses outros lotes, gente. Ah, dá pra eu ir sim. Não sabia. É, acho que foi só isso mesmo. Uma mansão foi dada pra nós. Dada não, né, porque tem que pagar um... Meu, muito caro, ridículo isso. É muito caro, gente. Não tem como conseguir 750 mil de boas no jogo, tipo... Sem ser um nível alto. Sei lá, tem uns 10 bichos trabalhando ao mesmo tempo. Nada a ver isso aí. Não gostei, fiquei revoltado. Tudo quebra o tempo todo aqui. Como é que faz pra não quebrar? Terminei o treco. Tá, eles subiram, então será que agora a gente consegue fazer eles ficarem namorados ou algo do tipo? Deixa eu ver. Não, não vai embora. Hum, paqueradora. Pedir em casamento. Nossa, mas que demora. Tem que fazer o quê? Tem que fazer eles virarem mais amigos ainda? Pra casar? Nossa. Ah, vou deixar rolando uma reunião longa aqui, então, pra eles ficarem pra sempre. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de comentar o que você achou dessa atualização, se mudou mais alguma coisa que eu não deixei de ver. E de se inscrever no canal. Tchau!